Então, o vereador tem que saber se comportar, o vereador tem que passar para a população que o mandato é dele, quem manda no mandato dele é ele. Eu vi nas redes sociais a foto que foi tirada e foi insinuado, não sei se foi para o Vavá, não sei se foi para o Bando, quem publicou a foto. Como se o vereador Geraldo Lira e o vereador Itamar tivéssemos junto com o vereador Vavá querendo abrir uma CPI contra a prefeita Nancélia, que nem elementos tem para isso. Querendo induzir, eu acho que a vereadora Anabel, o vereador Michelin, a vereadora Ivete do Sindicato, a própria vereadora Banda, a dizer que está todo mundo com ele e vai querer. Porque para se abrir uma CPI, precisa da citatura necessária para se dar entrada nessa abertura. E depois tem que ver os elementos para ver a formação da mesa, se informa, porque vereador nenhum é obrigado a fazer parte da CPI, não tem obrigação, Ailton tem, Vera não tem, Geraldo não tem, Marquinhos não tem, vereador nenhum não tem obrigação disso. Então, a gente tem que ter, a gente tem que ter, isso é a realidade das questões, a gente tem que ter respeito ao povo, a gente tem que ter respeito ao colega. Aí você pega uma foto, quer entender que o vereador perante a seu eleitorado, perante a sua família, é complicado, e se eu vou publicar uma foto com alguns distritos e um colega qualquer que seja, meu vereador, uma foto comigo, eu tenho que perguntar ao meu colega vereador, se eu posso fazer uso dessa foto com eles e diz eles, porque é complicado você fazer, porque a rede social hoje só é muito forte, a rede social hoje é muito forte, e palavras dicas para se tirar depois é complicado, então a gente tem que ter respeito às pessoas. A gente não faz esse procedimento, eu entendo a indignação do companheiro Itamar, entendo a indignação do companheiro Geraldo Lira, porque doutor Amar, se fosse feito dessa forma com vossa excelência, vossa excelência não ia gostar, se fosse feito dessa forma, eu estou na paz do vereador, o vereador não pode falar, mas ele tem que escutar. se fosse feito dessa forma, o vereador doutor Lava agora está com você comigo ou com o Fabrício, a gente no almoço, a gente conversando, o vereador doutor Lava está com a Ana Sérgio agora, quer dizer, você pode fazer isso, a gente tem que ter respeito, deixa o vereador, se o vereador Itamar, Geraldo Lira, eu, Maíra, Maíra, Maquil, Maíra e Fé, qualquer um que quiser fazer assinatura nessa CPI, vossa excelência pretende abrir, que deixe que o vereador se funcione, que deixe que o vereador fale, vossa excelência está dizendo que já tem as 5 assinaturas, e eu tenho que ir no tempo, porque se tiver, já tinha colocado hoje, porque se não, porque se não tem nada a ver com o que o Fabrício do Velho deixou de vir, pode dar entrada hoje, nada impede a presença de Fabrício, só já que eu fiz dentro da casa hoje, sou eu, e posso receber, se vossa excelência estiver pronto aí, pode entregar, não tem problema nenhum, agora vossa excelência querendo forçar um vereador, querendo forçar um amigo, um companheiro, quer dizer, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter respeito, respeite o seu mandato, respeite o mandato de cada um que está aqui, nós somos os legítimos representantes, agora digo, vota repetindo, a você e o vereador, cuidado no mandato que o povo lhe concedeu, primeiramente Deus e o povo, cuidado, trata isso com zero, trata isso com respeito, é isso que eu queria dizer. Só para concluir, eu queria apenas me reportar para os companheiros que fazem essa vantagem de oposição, não deixe de ser liderado por um companheiro que nos auços da justiça consta que já não coube a linha escolar, jamais façam isso. Eu queria agradecer, por exemplo, a palavra que o senhor me concedeu, boa noite a todos e um grande abraço. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhor presidente. Eu quero agradecer ao prefeitura do Sulubim e ao secretário de obras. hoje, Carlos Maurício, pela sua atitude, a sua sensibilidade e o seu desempenho, o seu traquejo, não só o político, mas com o compromissário com as causas mais simples do nosso município. Ele teve a competência de sarrar quase todo o bairro J. Caldinho. É um bairro muito grande, deu o início e com certeza vai terminar e a gente tem que agradecer. Eu sei que é uma obrigação do município fazer isso, mas passou vários e vários prefeitos e nunca fizeram. E Carlos Maurício chegou aí agora, graças a Deus, com o entendimento que ele tem com as causas mais simples do povo. Ele teve a humildade e a sensibilidade de pisarrar enquanto o calçamento não chega, quase todo o bairro do J. Caldinho. E tenho certeza que esse bairro vai ser pisarrado porque completo. E daí por diante, a gente sabe que vai ter outros bairros que vão ser contemplados. Quero agradecer a ele pelo seu compromisso. Eu já sabia que ele era uma pessoa competente. E também, Sr. Presidente, queria chamar a atenção do secretário de Agricultura, José Mariano, mais conhecido como Chuchô, para que ele se reúna mais com as pessoas, discute, porque discute mais as pessoas. Ele é novato, ele não fica quieto na sua, ninguém quer falar no seu aqui, não. Quando eu chamar Deus, eu falo no seu. Então, ele está chegando agora, às vezes não tem essa xinga política e gostaria que ele fosse escutar as pessoas, porque a gente quando não sabe as coisas, a gente procura se orientar para que a gente possa desenvolver um trabalho mais justo. O município de Sorbonne é muito grande. Eu sei que essa tarefa é uma tarefa difícil, mas se ele escutar as pessoas representando, o líder comunitário, os vereadores principalmente, que sabem onde é que dá as causas mais difíceis e atender as demandas dos vereadores, do povão, vai desenvolver um trabalho bem feito no nosso município. E se ele não escutar, infelizmente, o que tem que acontecer, se não dá certo, não tem outro jeito a não procurar sair. Eu gostaria também de parabenizar o secretário Carmo Maurício, bem mostrando um bom trabalho, gostando que quer trabalhar, conhece o povo que se uniu. Agora, quero dizer aqui, que esse secretário, que é amigo turma, não está dando conta dos civis. O secretário, que não atende o povo, não conhece ninguém, desafio ele, dou 100 nomes aqui de gente da zona rural, 100% de gente, sempre conhece alguém. Peço, e a prefeita não segue. Tome conhecimento do que está acontecendo, o mais rápido que possível. Eu, 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 o que eu só quero dizer agora, é o seguinte, pessoal, quando a gente, quando a doença, as causas, a gente pergunta, a gente tem humildade de perguntar o que é que está acontecendo. O jeito é muito simples. O vereador, qualquer vereador aqui hoje, ele conhece todo o município, a zona rural, as periferias, conhece tudo. Você é a pessoa que não conhece, eu, se eu não fosse um secretário, eu ia chegar para qualquer um vereador aqui, perguntar, vereador, de tal região, região de Vé, da região de Michelin, da região de Nail, da de Marquinho, que é a zona rural, se juntavam, conversavam, faziam reunião, porque é mais fácil, flui melhor. Mas se as pessoas acham que conhecem, acham que conhecem, sem conhecer, é muito difícil. Uma vereadora do Naico de Vé, ela está chateada, não está triste porque não está sendo a sua comunidade, não é que é a comunidade de Vé, que Vé é representante daquela comunidade, mas todo mundo vem. A gente precisa que dê uma reunião com o secretário, para que o secretário venha se inteirar do que está acontecendo no nosso município. e dizer, Vé, que vou procurar ele amanhã. E se a senhora vereadora quiser fazer essa reunião junto, eu agradeceria. Se a senhora, se a senhora quiser, eu confesso com ele, para que a gente possa nos solucionar esse problema. Porque eu tenho certeza que aqui, todos os vereadores que estão aqui, é para trabalhar para a sua união. A gente só conhece, vereador, o povo de Silvio, e o povo, o povo que tem dinheiro, o povo mesmo não conhece. Então, vamos ver onde é que está errado, e se Deus quiser, vamos ter mais providência, a prefeita vai ter mais providência, para que seja viabilizado o, quem sabe, o novo secretário. Obrigado, vereador. Pouca prazema, dois vereadores e vereadoras, com essa ordem da Ravenda. Eu queria aqui agradecer a solidariedade do grau e do companheiro de Itamarco. Acho que ficou aqui alto e aberto. Quando Itamarco comentou sobre o novo vereador Lúcio da Varga, em relação à minha pessoa no interior, me dava um tempo e seguindo o seu tempo, foi um ciclo de informação que eu pedi ao vereador em relação à sua posição de trabalho no Piauí. A deviação de recebida informação, ele se manifestou, se agoniou, se foi irritado, o ódio sumiu para a cabeça dele, inclusive ele aqui, fez alguns comentários, inclusive o companheiro pedia a palavra aí, no momento ele não conseguiu dar a palavra, quando ele ouviu o nome, não me falou não, mas ele citou uma frase que era em relação à minha pessoa, se eu me pedi, automaticamente seria a pessoa que eu ia me defender. Quando no momento ele relatou, aqui no começo, cheguei uma discurso de analfabeto, porque não estava informado por lei. Eu agradeço ao novo vereador, realmente não sou formado, formativo de curso superior, com anel, mas eu tenho a formação de caráter, tenho a formação de personalidade, de confiança, não é de hoje que eu vivo nesse meio político, não é de hoje que eu acompanho as pessoas da área rural, as associações, julga aí o nosso trabalho na área rural, as pessoas que estão em casa, sabem o nosso trabalho na área rural, realmente não tem como maturá-la, mas de caráter, honestidade, confiança, filho de pessoas simples, agricultores, todo orgulho. Agora, ser formado, e a formatura, e não saber respeitar as pessoas, então não é uma formatura que merece qualidade. E essa formatura, não sabe se realmente foi uma formatura que foi concebível, conseguiu com capacidade, então fez de tudo para poder destruir e chegar ao poder. Então, felizmente, a gente, são coisas que a gente não é fácil, mas, graças a Deus, o que vale é a nossa consciência, nossa forma de trabalho, todo o pessoal aí, o grupo Faris, com todo orgulho, desde 1993, parceiro do Estefânio, amado do Estefânio, uma boa parte que conhece, vocês aí são sabedores, já passaram por lá, e tudo passaram pela nossa mão. A nossa senhora era a presidenta, a diretora da época, o doutor Jair, todos os médicos. Fazer pagamento dos médicos ao Sérgio Gerais. Nunca teve problema nenhum, de 1993 a 2008. E sempre diz o pessoal, quando você realmente não vê que não merece confiança, me coloca fora. Mas, graças a Deus, a minha educação que eu recebo dos meus pais, dos meus avós, foi ter respeitado, quando eu estudar, isso é grato. Gratidão é uma coisa que as pessoas esquecem. Inclusive, o doutor Vavá aí, teve o apoio do pessoal na época lá, no começo da sua vida profissional, para você ver o que é confiança. O doutor Vavá chegou no Jardim, não conheci ninguém. E uma das pessoas que deu apoio a ele, foi minha pessoa. Hoje, a esposa dele, Valdinha, pelo ponto de tudo respeito, minha prima. Até o casamento estava bom com ele. Até o casamento, até o casamento, eu apresentei a ela, e deu o meu apoio. Mas, assim, eu posso. Mas, que quando a pessoa faz as coisas, com amor, com carinho, sem saudade, sem restrição a ninguém, a recompensa vem. Então, são coisas que a gente vê presente. A gente releva essas coisas de estuda, para poder superar a uma frente. E hoje, aí, passei quatro mandatos, como eu falei isso, como ele aqui colocou, na última reunião, quando foi tratado esse assunto, que eu era carregado de bolsa. Eu fui carregado de bolsa, por quatro mandatos que eu falei isso, com todo orgulho. Fui sim, e não me nega. Por quê? O filho carregado de bolsa, se o assessor dele, na área política, na vida particular dele, na vida pessoal, nunca me neguei. Se é só assessor... é tão bonito e é tão gratificante, quando a gente começa lá de baixo, quando a gente começa carregando bolsa, quando a gente começa limpando o chão, quando a gente começa lá varrendo ruas, quando a gente começa fazendo aquele serviço, muita gente muda um tanto valor, que é tão importante quanto qualquer outro, qualquer, que é que chega hoje como representante do povo surubrido. É, Vossa Excelência, que sua família tem muito orgulho disso, vereador. É, para Vossa Excelência, que sua família tem muito orgulho, porque a gente está vendo os exemplos aí no Brasil, do pessoal de colarinho branco, que tem formação, que tem PhD, que tem mestrado, o que estão fazendo com o nosso Brasil, o que estão fazendo com o trabalhador, com esse pessoal que vem lá de baixo, com esse pessoal que carrega bolsa, com esse pessoal que vai em rua, com esse pessoal que liga o chão, mas tem honestidade, e leva o pão para dentro de casa com honestidade. Eu, 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 eu tenho muito orgulho, vereador, quando eu venho nessas pessoas, que estão vendo baixo como Vossa Excelência, como eu, Geraldo Lira, Marquinhos, Itamar, Ivete, Anabel, Bana, o doutor Lava, a vereadora Vé, todos. O que tem mais um berço de ouro é o vereador Fé, toda vez que eu venho. Mas é importante isso, a gente vir de baixo, a gente deve apresentar o povo. Não é feio, não. Formatura não torna você maior do que ninguém. Você não ser formada, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui não são formadas. Qual é o problema nisso? Mas são pessoas de bem, são pessoas que têm dignidade, são pessoas de respeito, são pessoas de boa índole. O anel não quer dizer nada, tanto bandido tem anel no dedo, tanto bandido faz, e diz que sai no nosso país, e faz pelo mundo da fora. Então, às vezes, eu acho que no calor da emoção, no calor das palavras, o doutor Lavares se expressa de uma forma assim, é, 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 é. É mais decisiva, mas eu acredito que o doutor Lavares não tenha esse pensamento, não faz esse pronunciamento querendo delinear ninguém, eu entendo dessa forma. Mas é importante Que a gente respeite Respeite o companheiro Respeite quem liga o chão Respeite um gari Respeite um carregador de bolsa Todos são seres humanos E no final a gente vai ficar no primeiro lugar Obrigado, Leandro Obrigado, presidente Eu nunca tive vergonha de dizer Eu fui cara de bolsa, fui assessor No quarto mandato No Farias Quando eu não fui eu te apoio E ele fez Poderia apoiar Alexandre, o filho, o Camilo O parede, o Paulo José Augusto Já foi deputado, já foi vereador Não, me deu oportunidade Graças a Deus, pra ver Deus Com o apoio dele do povo Estou aqui representando E quer dizer, o meu vereador Que aqui não tem anel Ou dá anel, ou bota anel Ou tira anel, não Aqui todos são iguais Do presidente ao votar lá Tanto lá, eu estou na boa conta Com o meu anel São todos iguais Não interessa em ter formatura Para o superior Eu tenho o segundo grau Tanto apoiado Mas saindo jamais Eu vou chegar no campo Naquele que vive lá no campo Sem desprezado Da população E vou opinar Porque ele não tem formatura Com ele nenhum E outra coisa Uma coisa que a gente vai aprendendo Vai viver Da terra Eu só tenho medo de caixão de dedos Mais nada Agora Na traição Do traidor Nem Cristo Nem Cristo Nem Cristo Ele conseguiu Se salvar Na traição Chegar Fazer coisa que não deve Então que ele Mas graças a Deus Eu estou tranquilo Eu tenho a minha vida Sossegada Tenho dois filhos Tenho um dedo Então graças a Deus O que eu consegui Foi com honestidade Hoje Se a gente tem a mais Com desonestidade Com o povo Com o maracuntário No passado Se viveu Houve aqui escândalo De chá De fuma De óleo E outro dia No passado Alguém se envolveu Eu não Eu tenho minhas Duas línguas Vou fazer Com a mandada Tranquilo O povo vai dizer Se o sobrecedor Deve tomar Ou não Agora Não vou abaixar a cabeça Aqui Para nenhum vereador Nem para um presidente Era aqui A gente respeita Agora Direitos iguais Medo Só lá de cima Só de castigo de Deus Na terra de ninguém Se ele tem dois Eu tenho dois Então a gente tem que Aprender a respeitar Os companheiros Nós temos que aprender A habitar O pessoal aqui Me chamou a zona rural Ivete Minha conterrada hoje Moro junto com a gente Anabella Sabe o que passou Para poder estar aqui hoje Mas não sabe o que passou Não sabe o que está Marcos Também Na área rural O pessoal aqui Já são veterano Velho Presidente Fred Nosso companheiro Fabrício Então o nosso companheiro Vavá Já são veterano Nós não Nós estamos chegando agora Então a gente tem Que todos vai no chão E outra coisa Eu falo assim Não lembro da coisa Em relação ao nosso companheiro Vavá Em relação ao nosso Prefeito Até o ano passado Quando está na fazenda Era sair e vai E sair e vem Muitas vezes lá Fomos lá sentar São palavras Que a gente vê No dia a dia A gente já comprou lá Lá no ano passado Está lá Pegando o pessoal Na fazenda Participando Conversando No legal Exemplo Normal E eu tenho Todo ouvido Dizer assim Quando na minha Trajetória política Doutor Flávio O prefeito Dói o mandato dele Não se convidado Para participar Da gestão dele Mas ele sabe Vou mandar chamar E eu sei que eu não vejo Que é fiel Tudo da mesma forma Nunca tive Nenhum indenizado Por nenhum gestor Que passou Nenhum Então essa é a forma de fazer É fazer para o povo Fazer para a população Fazer para o rural Esse é o nosso Esse é o nosso trabalho Por exemplo Nossa obrigação Defender o povo Primeiramente o povo Segundo povo Terceiro povo Porque se não fosse o povo A gente não estava aqui Obrigado a todos Nada mais havendo A gente se tratava Todo mundo Serra durante a sessão Marcando a próxima Vai no dia 25 de maio